Tem, 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 tem O cara é aberto e morrer se não tem O cara é aberto e morrer se não tem Quer ficar com desistar? Passes perguntando que é seu canto de ti Tá consistendo, vem Ei, ei, ei Índio come chota, índio come buque Índio come chota, índio come buque Índio come chota, índio come buque Quer ficar com desistar? Passes perguntando que é seu canto de ti Assiste perguntando que é seu canto de ti Índio come chota, índio come buque Índio come buque Índio come chota, índio come buque Índio come buque Cala é aberto e morrer se não tem Cala é aberto e morrer se não tem Quer ficar com desistar? Passes perguntando que é seu canto de ti 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 Passes perguntando que é seu canto de ti